E aí galera, eu estou aqui com mais um vídeo, mano, muito foda, e esse aqui é nosso canal, né, Júnior Gameplay, onde eu faço vários gameplays aqui de jogos androides para você. Bem, pronto, eu estou aqui com o Steve, estão vendo aqui, ó, espera aí, calma. Ó, o Steve, a carinha dele aí, ó, só, a carinha dele, bem legal, né galera. Então, eu estou aqui com ele, o Steve, para a gente fazer mais um gameplay aqui, né, de PVP. Esse PVP aqui, eu baixei, ele sabe aonde, foi aqui no mapa mesmo, né, entendeu, aí eu baixei, então eu vou botar essa passão aqui, pronto. Vamos ver aqui o PVP. Olha, essa parte aqui é um lago, na verdade, né, é, é um lago. É um lago mesmo. Vamos ver aqui. Olha, gente, ó. Isso aqui são flechas, são espadas, flechas, espadas, espadas de novo, poções. Poções aqui. Poções venenosas, poções venenosas, poções de cura, poções venenosas de novo, poções de cura de novo, venenosa, venenosa, venenosa. Vamos ver aqui de novo. Vai, 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 vai. Por que que não dá, gente? Caraca. Preciso sair daqui. Tem só venenosa, velho. Nossa. É, não está dando certo, não, mas vamos lá. Aqui é o PVP, né. Aqui é o PVP, né. Espera ali. Cheio de placa, galera, olha. Aqui deveria ser os baús, né, só que eles não botaram. Olha aquela sala ali, ó. São uma salinha de PVP, onde você pode, ó. Pular aqui. Acerta flecha. Olha. Opa. Ah, eu não mandei tão bem assim, não. Meu Deus, agora eu vou morrer. Ai, não. Que bom. Não, morri. Pega, 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 pega. Pega. Gente, que isso, gente. PVP moço, agora. Não. Não, não. Não, não. Ah, morri. Portas. Olha. Vem pra cima, vem. Tô sem arma. Vem pra cima, tô sem arma, vem. Vem. Vem logo. Aqui, ó. Ah. Pronto. Deu certo. Aqui, aqui. Cadê minha calça? Vai ser morrido aqui, devia ter spawnado tudo, né. Cadê minha calça? Pronto. Gente do céu, viu. Nossa. Vamos lá. Ai, não. De novo, não. Tem de água. Ai, não. Não. Vai. Sobe. Vai, vai, vai. Eu só, eu só água. Ufa. Meu Deus. Ai, tem uma aranha. Vai ter que sempre ter uma aranha. Ai, meu Deus. Caraca. Ai, não. Foi morto pelo zumbi. Tá bem, cara? Só um coração, tá aqui. Graça. Assim, vem. 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 Oxi. Acho que doía. Calma aí. Hum. Hum. E... Pronto. Pronto. Ah, a calça dele. É, mano. A calça aqui. Até porque tem um problema. Vamos botar sabe o que? Hum. Tô sem minha espada, né? Que lindo. Vou pegar uma espada. Rápido, rápido, rápido. Vou pegar uma de 33 flechas. Arco não tem. Ah, arco tem. Não é só, galera. Gente. Cadê ela? Deve estar aqui. Calma, calma. Ui. Ah. Tchum. 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 Ai, não. Ah, vai. Deixa. É, tá... Já tá ameaçando. Vamos tentar aqui ver o mapa mesmo. Ó, tem isso aqui, né? Coisinha aqui. Né? Tá logo. Não dá pra... Vamos ver. Ai, não. Não vou não. Ui. Socorro. Socorro. Ih, socorro. Mas no coração eu morro. Ui, ai, deu certo. O salvador, 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 só um coração. É, eu acho que é um PVP bem pequeno, bem simples. É, meu querido. Então, vamos botar aqui. Nossa. Vamos ver aqui, gente. Pronto. Espera. Socorro. E aí, galera. Se você gostaram do mapa, dê um like de gostei. Para ajudar assim, né? Foi um mapa bem legal. E... Nunca se esqueça de se inscrever no canal. Para você não perder os próximos vídeos. Ok? Então, é nóis. Se inscreva no seu canal. Para não perder os próximos vídeos de Minecraft One Gameplay. Legal. De um jogo Android, galera. E... Um abraço para todos. E... É nóis. Tamo junto. Tchau.